O policial civil matou um bandido e prendeu outro em uma troca de tiros em contagem. Foi na tarde passada, perto do Carrefour, na 381. Segundo a ocorrência, a dupla estava rodeando o hipermercado com um carro clonado que foi roubado em março na capital. Policiais da terceira delegacia de contagem abordaram suspeitos de tráfico de armas que fizeram disparos de metralhadora. E os agentes reagiram. Gutenberg Rodrigues de Araújo, de 22 anos, foi preso e o homem que estava ao volante, esse aí, morreu. Ele estava com identidade falsa e ainda não foi identificado.